Eu sei que há um vinho novo Do vinho novo eu quero provar Eu sei que há um vinho novo Do vinho novo eu quero provar Eu pagaria qualquer preço Eu deixaria tudo para trás Só pra ter mais um pouco Só pra ter mais um pouco Eu pagaria qualquer preço Eu deixaria tudo para trás Só pra ter mais um pouco Só pra ter mais um pouco Eu sei que há um vinho novo Do vinho novo eu quero provar Eu sei que há um vinho novo Do vinho novo eu quero provar Eu pagaria qualquer preço Eu deixaria tudo para trás Só pra ter mais um pouco Só pra ter mais um pouco Eu pagaria qualquer preço Eu deixaria tudo para trás Eu deixaria tudo para trás Só pra ter mais um pouco Só pra ter mais um pouco Faz algo novo Faz em nossos dias Como nunca antes Faz algo novo Faz em nossos dias Como nunca antes Faz em nossos dias Como nunca antes Eu sei que há um vinho novo Do vinho novo Do vinho novo Eu quero provar Do vinho novo Do vinho novo Do vinho novo Amém.